Fala aí galera, falamos de novo com vocês e vamos voltar com o Stardew Valley. Bom, da última vez estava basicamente todo dia sendo inverno, porque eu podia pescar e minerar o tempo todo enquanto eu esperava milhares de plantações crescer. Continuamos na mesma espera, enquanto isso eu vou tentando fabricar as coisas que eu vou precisar para melhorar os recursos e vender melhor. Então, já vamos continuar aí, que tem bastante coisa para fazer, em breve vai ter colheita, tem que cuidar das galinhas, tem que minerar. Mas antes, vamos ver a previsão do tempo. O dia será claro e florado, como se fizesse alguma diferença. O vidente. Os espíritos estão de bom humor, até estranho isso, eu sempre vou estranhar, porque não gosto quando isso acontece. Item do dia, o covo. Pescadores experientes sabem como fazer um covo. Aliás, o que é covo? Covo é uma armadilha que pode ser utilizada para a captura de diversas criaturas aquáticas, tanto em água doce quanto salgada. Basta posicionar o seu covo na água com a isca dentro do bote e no dia seguinte veja se pegou algo. É preciso colocar uma isca no covo toda vez que for pescar. As armadilhinhas de peixe lá, eu tenho algumas... Não, eu tenho umas iscas, eu pensei em comprar algumas, eu não comprei algumas ainda. Talvez eu compre, talvez eu não compre. Fica a dúvida. Ah, é verdade, eu estava cozinho de carvão. Bom, tinha aquela parte da floresta também lá, não sei, floresta do que, floresta alguma coisa. Você não devia estar aqui. Só para avisar. Nossa, me fugiu por completo o nome da floresta, gente. É... Ai, o ódio. Mais fácil. O bosque secreta, porque não era floresta. E aí, Banu, de boa, filho? Tá, aqui nada. Aqui é um café. Aqui é borboleta. Nada, nada, nada. Depois eu vou ver lá para baixo. Vamos ver se os morcegos eram trabalhando no dia de object lab. Aqui não. Eles nunca trabalham. Tá, aqui já dá para colher. Então vamos ter colheita. Deixa eu dar uma tratada nas galinhas antes. Se elas saírem da porcaria da casa. Porque elas ficam ali nesse corredorzinho o tempo todo. Se eu ficar num bom lugar, aí elas vão e ficam me dando trabalho. Volta. Acho que contou. Contou, não contou? Ah, é. Contou. Ahn... Feno. Palha, né? No caso. E eu não posso tirar mais ainda. Achei triste isso, que eu queria acumular 999, mas não posso. Só se eu fizer mais, tipo, três silos. Porque aí eu posso estocar o bagulho infinito. Ahn... Tá. Ainda tem duas plantinhas. Eu lembro claramente que eu posso esperar as frutas até três. Isso aqui é onde tinha nascido umas plantas. Por algum motivo, nasceu planta aqui e quebrou a minha estrada de pedra. Uuuuh, poiza. Sai dessa porcaria, dessa espada. Fica defendendo na hora que a gente tá tentando fazer colheita do trem. Só dá trabalho. Eu vou continuar mantendo as... Tudo basicamente que não tiver estrela e vendo os que tem estrela. Porque aí depois pode virar receita, alguma coisa. Tem um monte de receita que dá bônus, etc. Então eu vou guardando tudo. Tem uma geladeira lá mesmo pra isso. Qualquer coisa eu arrumo mais uma caixa lá na cozinha. Tudo bem que o estoque não vai ser refrigerado. Não, mas... Eu não creio que tenha o fator que a comida vai estragar nesse jogo. Então, se tiver, descobrirei. Da pior forma possível. Da pior forma possível. Mas é assim que a gente normalmente descobre as coisas. Então tá valendo. Eu ainda tenho mais uma semente comigo. Inclusive, que cabe nesse espaço. São 160... Eu nem lembro. Acho que é de semente de batata que eu ainda tenho. Espero que alguma dessas plantações comece a valer dinheiro. Porque eu continuo pobre. Apesar de tudo isso que eu plantei na primavera. A diferença de eu estar guardando algumas coisas. Tem, né? Ali não adianta. Tipo... Se eu não tô vendendo tudo igual eu tava vendendo. Tem aquele pobreminha lá, né? Da dos mais... Da... Tipo, eu vendo os mais caros. Mas a maior quantidade acaba ficando comigo. Tem que arrumar depois aqueles... Acho que é... É fertilizante mesmo que tem aqui. Que dá pra colocar e aumentar a chance dos produtos com estrelinha aparecer. Tá? Tá. Você espantou dois corvos. Muito obrigado. Viu? Você queria um obrigado. Toma seu obrigado. Mas enfim... Mas enfim... Arrumar os fertilizantes pra aparecer mais produto com estrelinha pra eu vender ainda mais. Aí tipo... Guardar só um pouquinho dos produtos que tiverem... Sem estrelas. Sei lá. Eu posso também pensar assim. Se eu usar o tal do cérebro. Em colocar uma quantidade X de produtos. Sei lá. Tipo, 200 de cada. Algo do gênero. Guardado na geladeira. E... Continuar vendendo o resto. Independente de ter estrelão. Bem simples. Funcionaria também. Crio eu, né? Aí desse negócio... Eu falo que eu não sei se... Tipo... Cada hora eu faço a plantação de um jeito. Eu não sei qual jeito que é mais rápido. Eu sinto que todos são mais lentos do que eu gostaria. É essa a resposta final. Nada é rápido o suficiente. Ainda mais quando tem que plantar tanta coisa. De toda forma. Eu já vou aproveitar hoje a quinta. Então já vou passar na loja. Comprar mais... Uma semente. Quanto tempo isso aqui demora? Seis dias. Parece que vai faltar um espaço. Não. Não vai. É oito mesmo. Tá certo. Por algum motivo eu achei que três vezes o oito. Fosse um pouquinho mais de vinte e quatro. Mas... Releva. Releva. Matemática não é nosso forte aqui não. Tá. Então vamos... Ai. Isso aqui tá pronto parece. O que é isso? Batata. É das sementes sortidas eu acho que eu tinha plantado. Deixa eu vender o que tiver estrela. Eu tenho que levar esse peixe no centro comunitário. Tinha esquecido desse detalhe. Uma batata, mano. Vende esse porcaria. Ovos grandes vende. Ovos pequenos guardam. Ela tem bastante slot. Deixa eu olhar na cidade. Já aproveito e dou uma olhada no calendário. Porque eu tô sempre perdendo o aniversário da galera. Se pá, deve ter um hoje. Eu não tô sabendo. Eu acho que eu deixei passar dois já nessa situação. É difícil de lembrar. Opa. O salão fica bem animado à noite, né prefeito? Tô sabendo. Tô sabendo. É, deixa eu passar um... Acho que eu deixei passar esses dois. O do prefeito eu lembrei. Afinal, né? Prefeito, tem que fazer moral ali. Cadê? Se eu não me engano. Essa mina curtia bolo. Bom. Pelo visto eu curti o suficiente pra eu já ter dado dois. Mas já que ela não quer. E eu quero fazer aquela moralzinha com o dono da loja. Que vai que a gente consegue um descontinho mais pra frente. Toma um bolo. Esse aqui não, porque eu já tenho plantado. Couve-flor. Talvez já roubou. Couve e couve-flor. 160 de cada. Tá no início da primavera ainda. A couve-flor vai demorar pra caramba pra ficar pronta. Eu tô na dúvida se eu pego 160. Eu vou pegar 160. Na verdade, não vou não. Vou pegar 80. Porque eu não sei se eu vou ter espaço suficiente. Hum. Aí eu pego 160 de couve. Inclusive é bem prático de colher. É só passar a foice e tudo. É bem mais rápido. E... Eu queria plantar essas florzinhas, mas... Sei lá. Não me parece algo... Assim, nossa, vai me dar dinheiro. Não vai servir pra nada, afinal das contas. Ainda quero comprar isso aqui só pra saber o que que é. Tá. Alho, talvez. Quatro dias. É bem rápido. Patata, seis dias. Chiripo é quatro. Gosto mais de alho do que de xiripo. Vou comprar 160 de alho também. Já deixar estocado aqui. Aquele negócio. Ainda não fiquei rico na primavera. Nem sequer próximo disso. Mas, pelo menos, eu sempre tenho a grana pra comprar as coisas que eu preciso. É, tá valendo. Já, já. É uma evolução. A vovó merece um bolo. É vovó argentina. E ela gostou do bolo. De nada. Deixei uma velha muito feliz, viu? Eu sou uma pessoa legal. Eu queria... Na verdade eu tenho muitas coisas. Só que agora eu já vim pra cá. Eu ia no centro comunitário. Eu tô descendo pra praia e pensando no centro comunitário. Não combinou muito. Mas, de toda forma, eu vou... Ver o que que tem aqui. Que, se eu não me engano, dava pra achar mais dois itens. Acho que eram dois itens que estavam faltando pra completar uma das coleções que, tipo... Dava pra pegar tudo aqui na praia. Aí, a hora que eu for no centro comunitário, eu já faço mais de uma coleção de uma vez. E... Ó, tem uma coisa ali. Gaviotas. Vem, gaviota. Acho que não dá pra eu matar elas. Gostaria, gostaria. Dá pra pescar nessas laguinhas, será? Deixa eu ver o que que faltava no centro comunitário. Acho que é aqui, ó. Tá, faltava um item. E, inclusive, eu consegui um item. Que era a ostra. Então, eu já tenho essa coleção completa. E o peixe gato, que é um peixe de lago. O que tava faltando é... Picão verde, que é um peixe de pesca noturna. E peixe de rio. Que é o halocine. E o salmão híbrido que tá faltando. E o salmão híbrido eu já pesquei uma vez. E, assim, né. Vende. É, acho que não dá pra pescar aqui. Bom, eu vou pegar umas iscas com o Willy. Porque eu tenho poucas dessas que o... Linus me ensinou a fazer. Além do que, assim, não percebi uma diferença real, real, nas duas iscas, não. Pra ser honesto. Tipo... É, ajuda. As duas ajudam. Mas, nada. Uou. Que diferença. Minha vida mudou. Nossa, agora sou uma nova pessoa por causa disso. Ah, nada disso, não. Bom, isca é baratinho. Pelo menos os peixes pagam as próprias iscas. Umas duzentas eu tenho ali. Tá, beleza. Coloca aqui. Ah, não vou precisar disso, nem disso, nem disso e nem disso. Anzol aumenta as chances de pegar peixe. Essa daqui é muito boa. Mas o que eu mais tinha gostado tinha sido a rolha de crutiça. Eu tô pensando... Eu vou comprar dois desse. Que além de ser o mais... Três. Três. Três é um número cabalístico, assim. Da sorte. Eu vou tentar ver a diferença que fica de usar isso pra não usar. Se realmente vai acelerar muito. Vou aproveitar que não vai dar tempo de... Aqui. Isso aqui é um rio. Pronto. Eu ia falar que não ia dar tempo de pescar, de pescar não. De minerar mesmo. Então, vamos no rio. Lembrando sempre que... Cada um acha a sua preferência pra como vai pescar. Eu prefiro o teclado. Ficar apertando o E. Mas dá pra fazer no mouse também. É... Na parte de baixo da minha fazenda. Agora que eu... Ah... Tipo, ele vai até lá e dá a volta. Opa. Nossa, foi muito rápido isso. Tá. O negócio pode ser eficiente. Esse tal desse anzol. Aproveitar que é a final de tarde. Fazer uma pesca no rio. E ver se aparece um dos bichos que eu preciso. O que mais aparece é essa merda desse hash gun pequeno. Que isso aparece em rio, em lago. Se eu jogar um negócio no mar, vai aparecer essa porcaria também. Que esse bicho tem pra todo lado. É... Fiquei com preguiça. A caixinha tava muito longe. Nossa, mano. Eu tenho certeza. Não foi na primavera. Tudo bem, pessoal. Detalhe. Que eu pesquei um salmão híbrido. Mas, né. A pessoa esperta. Entendeu. Ao invés de entregar lá no centro. Pra fazer o que precisava ser feito. Ô, pessoa besta. É foda, viu. Vamos, filho. Pesca. Eu tô com isca. Não sei o que. Lá do Linus. E... Anzol. Não sei se tem um nome específico essa isca do Linus. Só tem essa porcaria desse achigão pequeno, velho. Eu não sei se tem... Tipo, é igual quando eu tava procurando... Opa. Os peixes de lago. Eu só achei o que eu queria no lago que tem em frente à entrada da mineração. Nos lagos da fazenda ali. Tipo, e no lago de baixo da minha fazenda. Eu não achei. Então, não sei se, tipo... Eu tenho que estar em um ponto específico do rio também. Porque eu lembro que eles falaram que era... Por hora do dia. Por estação. Por, tipo, se tá chovendo ou não. Que modificavam um pouco os peixes. Mas eu não lembro de alguém falar, não. Ele tá o ponto do rio. Peixe e sol não faltam. É verdade. Eu tô guardando um pouco de peixe também. Quantas iscas ainda tem? Nove. Quero também chegar logo no nível máximo de pesca. Pra ver o bônus. Além do bônus extra. Ver se vai ter alguma outra vara melhor à venda lá no willy. Porque as varas foram liberando à medida que eu fui... Aumentando o nível de pesca. Pelo menos são peixes calmos. Fáceis de pegar. Deixa eu pegar essa caixa. Eles são fáceis de pegar. Brema. Já tá considerando pesca noturna. A Welyott. Se eu pescar antes de você passar, eu te dou um bolo, viu? Você vai ganhar um bolo. O tempo trava, então eu sei que ele não vai andar e atravessar. Outra brema. Bolo pro Welyott. Aqui, inclusive, já tem dois coraçõezinhos comigo. Calma, deixa eu voltar a minha pesca que eu ainda não terminei, não. Isso, pescar na terra. Ele jogou na direção do mouse. Eu não tinha nem percebido que tava pra lá. Pô, começou. Isso aqui, é verdade. Geralmente eu pego muito disso. Até que tá de boa. Eita. Tive a impressão de escutar o... Eu não sei como descrever o barulhinho de quando fisga. É tudo brema que vai aparecer nessa hora, então não tem muita saída. Pertinho. Ah, achei que dava pra pescar aqui pertinho. Nossa. Tá, o mais pertinho que dá é longe pra caramba. Achei que eu ia gastar pelo menos um anzol. Não gastei nenhum ainda. Pronto. Ó. Se o que tem é brema, vamos pescar brema. Eu ainda não tenho ideia de onde eu acho aquele picão verde. Mas eu não acho que ele seja dessa estação. Se pá, eu pesquei pouco no mar à noite nessa estação. Porque na outra, no inverno, eu fiquei tentando pegar a Lula. Que era aquele bicho violento pra cacete. Diga-se de passagem. Nada, nada fácil de pegar. Ô coisa. Você não pula assim não. Talvez eu tente fazer uma pesca noturna no mar pra ver se muda. Eu tenho o... O... O totemzinho aqui. O... O Iza. Que faz eu... Eu ir rápido pra... Pra qualquer lugar. Pra qualquer lugar. Desde que eu tenha o totem no lugar certo. Então eu sei. Esse aqui me faz rápido pra praia. Ponto. Nossa, eu não consegui nem gastar a minha energia toda. Deixa eu ver quanto que falta no... No anzol. Pra ver se eu pego... Até ele acabar. Ou se... Já tá bom por hoje. É, tá no finalzinho. Vamos acabar com esse anzol. É verdade. Eu poderia ter equipado as iscas, né? Acabaram as outras. Vai logo, filho. Ou não. Ou espera também, assim. Pfff. Quem tá com pressa? Ninguém. Ninguém. É, ele só tem brema. Acho que mais umas duas fisgadas. O anzol deve acabar. Verdade. Eu podia ter jogado alguma coisa do outro lado da ponte. Agora que eu pensei. Nem olhei se tem algum peixe diferente pra lá. Vai que os brema só tá desse lado. Eles não gostam de cruzar a ponte. Sempre a possibilidade. Por que não? Oxigam pequeno. O que que esse peixe tá fazendo acordado, gente? Até a noite essa desgrama vem me incomodar. Ui, peixinhos. Só mais um pra eu ir embora. Vamos lá. Deixa eu ver se é só mais um. Só mais um. Gente, não adianta ficar ameaçando. Tem que morder. Outro Ashigan, será? O brema não é tão assim. Outro Ashigan. Ai, droga. É, só ir embora. Só ir embora, filho. Quer ver aquela... Teve uma vez que a mina tava aqui... Como é que é o nome dela? Abigail. Abigail. Tava aqui no cemitério à noite. Não sei lá o que ela tava fazendo. Fui falar com ela. Ela desconversou. Ela simplesmente aproveitou. Ela fez aquela trivial ali. Tipo, falou. Ah, que noite bonita. Como estão as coisas e tudo mais. Mas, ainda assim, né? Tipo, poxa. A noite no cemitério. O que ela tava fazendo lá? Geleia pronta. Vende. Nossa, tudo... Peixe normal. Tá, vou manter eles. Deixa eu só fazer isso aqui. Se não, depois eu me esqueço. E... Vamos fazer uma conserva ao invés de geleia dessa vez. Ó, dá pra fazer conserva de xerívia. Depois eu pego bronze. Fiquei com preguiça. Deixa eu guardar minhas coisas. Peixinho. Peixinho. Não, você não. Você. Quanto de xerívia pequeno eu tenho guardado? Só oito. A quantidade desse peixe que aparece eu tenho pouco. Tá quase cheia já a minha geladeira. Eu não imaginei que tivesse tão próxima. Cebolinha. Amora. Tá, guarda xerívia também. Não sei se eu vou guardar oriço do mar. Não é algo assim... Então, um prato de outono aqui. Ovos eu preciso de mais. Diga-se de passagem. Tenho bem pouco. Aí tem o damasco e as cerejas. Não, as cerejas. Cerejas que eu tô guardando. Não vou precisar de mais espaço. Será que não é como eu aumentar a minha geladeira? Tipo, sei lá. Na próxima expansão da casa, a minha geladeira fica maior. Seria bom. Seria muito bom. Diga-se de passagem. Esqueci de vender isso aqui. Ah, inclusive o que eu tinha feito da outra vez era também conserva de xerívia. Picles. 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 Picles de xerívia. Então, já não é a primeira vez que eu tô arrumando isso na conserva. Nem sei se vale muito. A xerívia em si... Vale não. Tenho até minhas dúvidas que pagou as sementes. Que foram 160 a, tipo, 20 cada da 3.200. Pagou, tipo, por muito pouco as sementes. Tá, previsão do tempo. Ah, e tem festival amanhã. Fá. Coisa chata. Os espíritos estão muito felizes. Eles me trouxeram feijão. E uma carta. Amanhã vamos realizar o festival do ovo na praça da cidade. Para participar, basta chegar entre as nove e as quatorze. E não perca a caçada no áudio óbvio. É o festival de Páscoa, Luiz. Eu não creio que eu fiz isso. Eu dei-lhe uma machadada e destruí a porcaria da minha planta. Só porque é uma das únicas que vai nascer de novo. Que coisa. Se eu não me engano, vagem ainda, o feijãozinho verde. Eu tenho que entregar no centro comunitário também. E vai completar uma coleção. Eu tenho quase certeza. Eu só preciso abaixar aquele outro minério, tal, do irídio, para fazer o... Isso daqui, o aspersor mais foda. Ah, não. Eu preciso de pilha, é verdade. Eu sempre esqueço dessa porcaria dessas pilhas. Tipo, teoricamente, eu tenho o bagulho que faz elas. Mas até agora, não fez. Então, talvez, assim, talvez, bem talvez, ainda está, assim, bem cru na mente a ideia. Eu faço mais desses aspersores normais. Normais, né? Tipo, sei lá, desses mais fáceis. Gente, como eu plantei feijão. Espero que isso valha alguma coisa. A vantagem é, pelo menos, vai... Eu tenho que saber exatamente quanto tempo entre uma colheita e a outra, né? Depois eu tenho que marcar isso, diga-se de passagem, que eu sempre esqueço. E, dependendo de quantas colheitas forem possíveis e serem feitas e tudo mais... Aí, valeu muito a pena. Tá. Eu preciso logo que essas árvores cresçam, porque eu estava precisando muito de madeira. E eu esqueci, que eu deveria ir todos os dias, basicamente, na... No bosque, alguma coisa. Nossa, já me fugiu de novo o nome do bosque. Aquilo ainda não está pronto. Acho que eu vou plantar isso aqui de novo, olha que está pronto. Se ficar pronto amanhã, senão não dá tempo. A estação acaba antes. Será que dá pra eu fazer uma rede de capturar borboletas? Vai aqui. Olha quanta borboleta não ia fazer. E aí, Banu? Não acho que os morcegos trabalharam, mas... Vamos dar aquela conferida. Esperança ali. Tá, batatas. O do outro lado ainda vai demorar também, mas eu tenho que pegar minhas frutinhas. Isso aqui também vai demorar, então... Minhoquinha. Pedra. Não foi útil nem um pouco. Gente, cresçam árvores. Eu sei que eu não plantei elas da forma, mas... É... Condizente possível, porque falam que as árvores, quanto mais próximas elas estiverem uma das outras, mais tempo leva pra elas crescerem. Mas... A voz deu uma falhada. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto... Dessa forma que tá aqui, elas também vão crescer um dia, então... Tá ótimo. Aí eu deixo pra arrumar o... O... As torneirinhas nessas do lado. Deixa eu vender. Nossa. Foi rápido esse bronze. Eu deixo pra arrumar as torneirinhas nessas que tão do lado. Ai, que cocheira. E... As que eu plantei bonitinhas e tal, na margem do rio, tá? Ah... É verdade, tem que vender isso aqui. E o diamante. Porque diamantes valem grana. As pessoas não merecem diamantes. Não. Tá, eu tenho que fazer várias coisas. Deixa eu ir primeiro na cidade. A cidade, vulgo, centro comunitário, entregar as coisas. Aí, depois do centro comunitário, que inclusive é um dos únicos lugares que não dá pra eu chegar pelo carrinho, junto com a parte sul da minha fazenda, que é a que eu vou na sequência. Depois do centro comunitário, eu vou no bosque pra pegar madeira de lei. Que lá sempre tem madeira de lei. Apesar do meio que tá precisando, assim, nesse preciso momento. Mas, já garante. Eu, tipo, acho que aqui eu vou completar a sala, não é? Tipo, não, falta mais um. Mais um, feijãozinho. E ganhei solo foliar. Aumenta o crescimento em... Garante um aumento de crescimento de pelo menos 10%. Misture no fertilizante arado. Tá, não entendi exatamente o que eles querem dizer com isso, mas... Bom, agora só falta isso daqui, que acaba que vai demorar um pouco. Bom, eu não tenho animais ainda. Ainda são suficientes. Tipo, eu já tenho 3 estrelas. Aquela lá tá quase pronta. O aquário tá avançando. Isso aqui ainda tá um pouco longe, mas tá avançando também. Ainda assim, tipo... Tô relativamente perto de completar as coisas do centro comunitário. Eu acho que eu não vou precisar comprar o covo. Peixes de rio e peixes de lago. Talvez esses peixes aqui comecem a aparecer na próxima estação. Aí eu tento completar o aquário também. Eu não sei o que acontece quando eu completo isso aqui. Deve ter, tipo, uma reinauguração, uma abertura, uma festinha e pá. Aí o que eu gostaria, que é um dos motivos eu estar fazendo com isso, além de ser mais legal também. Enfim, detalhes. Um dos motivos eu estar fazendo com os... Os... Junimos. Esqueci o nome dos bichinhos. É porque eu conto que, assim... No Harvest Moon, os bichinhos iam trabalhar comigo depois que eu ficava amigo deles. Então eu tô pensando que eles vão trabalhar pra mim depois. Comida do mercado de ódio pode não ser mais saudável pra minha família. Mas com preço tão baixo, quem seria de comprar? Não é baixo não os preços dele, viu? O preço de lá, se eu não me engano, é mais alto, inclusive. Aliás, eu tenho uma chave. Será que é a chave de esgoto? Porque era trancado isso aqui. Eu destranquei a chave de esgoto. Eu posso... Ai, droga, eu vou descer. Vai, eu ia fazer outra coisa. Mas eu quero saber o que tem aqui. Eita. Oi. Um visitante humano. Que raro. Tá, eu tenho que ficar seu amigo? Os humanos possuem gostos interessantes. Você não gostou do... O que é isso aqui? Será que eu tenho que fazer alguma coisa? Tipo, com esses pilares? O que mais que tem aqui? Eita. Que susto. Tá, ainda não posso ir pra lá. Então tem mais coisa. Tá. E pra cá. Ah. Prático até. Bom. Eu quero saber se eu posso pescar aqui. Porque eu pude pescar em todo lugar até agora. Bom. Assim. Poder. Eu posso. Se tem alguma coisa. Que não há umas. Eu aproveito e treino um pouco a pesca. Tem alguma coisa aqui? Eita. O que que tem aqui? Carpa. Tem em todo lugar, cara. Até no esgoto. Eu não esperava encontrar uma carpa no esgoto. Eu vou ficar amigo do... Do bruxo. Do mago. Do feiticeiro. Do... Eu esqueci o nome dele. Rasmodeus. Alguma coisa assim. Pra ver se ele desfaz esse campo de força. Será que ele gosta de bolo? A única coisa que eu tenho pra dar pra... Opa. Esse peixe tá diferente. Eita. O símbolo do peixe era diferente. Tipo, não é. O símbolozinho do próprio peixe aqui na barra era diferente. Além dele ser muito mais violento. Eu não esperava por aquilo. Fiquei curioso. F***. Eu tenho que sair cedo porque sexta-feira também tem a tiazinha. Que vende as coisas ali do lado da fa... Eita. Foi como se o peixe tivesse escapado na hora que eu fisguei dessa vez. Tá, o esgoto é estranho. E tem carpas. Podia arrumar, assim, a imagem das carpas nadando na água. Já que tem carpa mesmo. Não sei se eu vou guardar essas carpas, assim, pra fins culinários, não, viu. Tipo, sei lá, né. Não é o lugar que mais me apetece. Assim, peixes do esgoto e tal. Ah, o esgoto costuma ser um pouquinho mais sujo do que o mar em si. Eu queria muito pegar aquele peixe de novo. Tá, daqui a pouco eu saio, porque senão a tia fecha a lojinha dela ainda. F***. Vem, peixinho. Eu acho que eu vou voltar aqui depois. Aí, de novo. Eu acho que eu vou voltar aqui. É um pouquinho mais sujo do que o marmãe dele. É um pouquinho mais sujo do que a gente tem. Vai ver e o marmãe dele. Agora, eu acho que o marmãe dele tem. É um pouquinho mais sujo do que eu mais sujo. É muito difícil. Eu vou voltar aqui de novo com aquela isca que aumenta a minha barra. A isca não, o complemento de vara. Que aí eu tenho mais chance de pegar esse bicho maldito. Eu tive esperanças dessa vez. Eu tive muitas esperanças. Eu vou muito voltar aqui. Ah lá, de novo. E aí, eu vou voltar aqui. E aí, eu vou voltar aqui. Peguei um dos peixes lendários. Carpa mutante. Tá. Ele é um peixe lendário. Eu não imaginei que eu ia conseguir pegar ele, mas deu bom. Ah, eu tinha arrumado as torneirinhas, é verdade. Não questionarei. Ah, já estou aqui mesmo, né? Bom, bom saber que as torneirinhas não renderam. Foi, por mais que eu tenha criticado o sistema de pesca, foi emocionante. Deu uma palpitaçãozinha extra. É difícil. E foi quase tantas vezes aí, ele pega e sai. Nossa, foi bom, foi bom, foi bom, foi bom, foi bom, foi bom. Ah. Ótimo. Fuck. Será que a tia compra alguma coisa? Será que a tia ainda está ali? Eu preciso disso aqui, inclusive, para produzir uma das coisas que eu estava juntando recursos. Agora que eu lembrei. Espera, tia, não fecha. Bagre. Eu acho que eu preciso de bagre ainda. A tia não compra nada. Deixa eu ver se eu ainda preciso do bagre. Não, bagre eu já pesquei. Eu preciso tirar alguma coisa daqui, não adianta. Ovo. Tchau. Ovo grande, não. Conjunto de pilhas. Eu preciso até. Hidromel. Da hora. O Ashigan, sem ser o pequeno. Tá, eu vou querer comprar dois itens que tem aqui, cara. Tinha pedra aqui, eu não vi. Ah, é caro, mas vai ser. Ai, fuck, dá para eu comprar mais. Ai, meu bolso. Preciso de dinheiro. Ah, deixa eu ver se eu ainda consigo visitar o mago. Quero ficar amigo dele. Para ver se ele libera aquele portal. Tá, eu achei um peixe lendário. O que isso quer dizer? Não, eu acho que ele não gostava de bolo. E aí, eu acho que ele não gostava de bolo. Não era você que não gostava de bolo, filho? Vamos testar de novo. Ai, cacete. Não, ele curte, ele curte. Não muito, assim, né? Aquele negócio, nossa, sou louco por bolo. Mas ele gostou. Acho que eu vou dar umas pedras para ele. Tipo, topazio que eu estou guardando. Ou ametista, até. Sei lá, tipo, pedras preciosas sempre... Nos RPGs são usados para os cajados dos magos. Então, já falei com você, tia. Inclusive, você me faliu. Bom, serve pelo menos para eu matar as slimes que eu preciso. Ai, droga. Preciso tirar outro item. Fuck me. Carpa do esgoto. Madeira, madeira, deixa ela. Que eu estou plantando aquele monte de árvores. É justamente para ter madeira. Aqui na floresta é onde eu pego o peixe madeirão. Nada além dele, que eu me lembre. Assim que eu tiver a porcaria dos outros itens. Tipo, as árvores crescerem. Que nem eu tiver. Eu vou ver se eu aumento de novo a minha casa. Para ver se a geladeira aumenta. Porque ela está pequena demais já. Só cabe mais um item nela. E eu já vou tacar esse item nela. Porque eu não sei se eu vendo essa cara para... A mutante. Eu não sei o que eu faço com esse peixe. Ele não vai para o centro comunitário. Eu vou falar com o Willy para ver. O Willy é o pescador? Ele deve manjar. Fuck Pronto Vai ser assim Tá, o A torneirinha Coleta de seiva de árvores O pinheiro é o que produz mais rápido Bom saber O que eu ia fazer com a seiva do pinheiro? Nada Realmente sim Nada Acho que é basicamente isso Resina de carvalho O xarope de ácer Mano, pra que que servia isso? Será que eu tô louco? Não tinha nada que fazer com isso? Eu tô bolado Ah, o tear faz com isso Tá Só Droga O que produz mais rápido É o que tem menos utilidade Super novidade Isso acontecer Nossa Como é incomum Deixa eu vender o resto das coisas E dormir logo Porque como eu disse Agora Todo dia É dia de inverno Porque eu posso estender ao máximo O dia Simplesmente Pegando as coisas por aí Pescando Ela tinha seiva Eu podia jogar essa bosta fora Tá Vou ver se serve pra O valor Se serve Serve pra vender Mas Vou ver o valor disso Quero fazer outra coisa Pronto Porque isso Aqui Covos Vou arrumar ele aqui No meu laguinho Precisa de isca Quero ver o que que aparece Nisso aqui Aí eu já faço esse Na minha fazenda Porque tá Bom Tá do lado Tá mais fácil É só ir ali e pegar Bom Tudo bem que Eu ia vender as carpas E tudo Mas Acabei jogando fora Bom A geladeira tá cheia Já Eu não sei o que eu vou fazer Com essa carpa Super foda Deixa eu ver O que que gasta Ouro E barra Eu não sei quantas barras De iris eu tenho Uma Duas Três Tenho três Então uma dessas aqui Fica Pego isso Pego isso Pego isto E Cadê o Tá faltando alguma coisa Isso Tá Aí eu vou na mineração Deixa guardada Essa semente rara Aqui Eu vou começar a estocar Ela Tá Guarda isso Isso aqui Eu posso revelar Depois Beleza Então eu já vou até aproveitar Como isso aqui demora Pra dedéu Pra ficar pronto Já vou deixar fazendo E isto Também Que não demora tanto Demora Vai Eu depois Eu acho Um de ouro Nem que eu tenha Que comprar Essa porcaria E faço Os três Amanhã Deixa eu dormir logo Acabar o dia Que é muita Coisas acontecendo Então eu vou falar Com o Willy Pra ver Desse negócio Da carpa Tá Foi só uma Carpa Que eu vendi Da carpa Da carpa Mutante Né Tipo Peixe lendário O que que significa Não sei Tipo Se dá pra eu fazer Um troféu Com ele Alguma coisa do jeito Tipo Aqueles Aqueles quadros De peixe De colocar em parede Esse bagulho Previsão do tempo Índia lindo e ensolarado Hoje é o dia Da porcaria Do Do festival Eu vou pegar um café Antes do festival E eu já volto Eu vou pegar um café Tchau, tchau. 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 volta gigantesca, mas já que eu comecei, eu vou parar aqui tá, só que eu vou contornar aqui pra cima pra falar com o, cala a boca pessoal do ouro, já vou, pra falar com o brotherzinho aqui e dar aquele presente, ah, ele vai estar no festival. Oh, grande perda de tempo. Tá, não vai ser hoje que eu vou falar com o Willy também, pra saber o que significa ter pescado um dos peixes lendários, e pra ser lendário assim, a enguia foi mais difícil, detalhe, né, mas nem vou falar nada, depois vai com esse peixe aqui, tá, tá, essa daqui ainda não, e, cadê a outra, também não, beleza, demora mais, é, tô aqui já. Pronto, coletei a cebolinha aqui, vai, vambora, vamo pro festival, vamo caçar ovo, eu não lembro se eu ganhei o último. Olha o Willy. Se a pescaria quer aumentar, posso aumentar o estoque da loja, olha que coisa boa, hein, sou. Pô, você não vai pro festival não, você vai ficar pescando. Te entendo, te entendo, não te criticarei. Eu tenho cheiro de grana, obrigado, eu, ah, tá, vai, eu acho que foi um elogio, grana é uma coisa boa, não. Sim, de nada, Jess. Eu nunca soube o nome dessa menina até esse presente momento. Ah, tem loja, ah, o fuck, tem loja. São... Quatro ou cinco, e aí? Vamo pegar 40. Eu não... ai, fuck. 46. Eu não vou ter nenhum onde plantar tudo isso. Pessoa estranha. Eu só vinho por causa dos ovos endiabrados. Cadê os ovos? Oi. Tá, eu tenho que só falar com o prefeito, não é? Não tem nada de interessante, hein, vamo começar. Ofa, que eu nem lembro onde ficam esses ovos. Será que eles variam de lugar? Prêmio exclusivo, gosto. Estabelecer um roteiro. Ah, tá. Solta! Tá, eles são bem difíceis de ver. Posso pegar? Não. Dois aqui, então vale a pena fazer a volta. Três com aquele lá. Tá, três aqui. E... Eu não sei o que é o prêmio, mas agora eu quero ganhar. Achei outro. 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 Atrás da lixeira. Atrás da árvore. Como eu chego lá em cima? Fuck! Eu fiquei na dúvida, eu podia ter pegado esse. Droga! Não devo ter ganhado. Se eu pudesse fazer com que vocês, crianças, colhem esse lixo nessa velocidade, nós teríamos a cidade mais limpa desse lado do Mar das Joveiras. Não sei se deu. Boa! Eu fiquei na dúvida, achei que deveria ter pegado mais. O que você me deu? Mil ouro. Tomou um prêmio, diga-se de passagem. Fez até valer a pena ficar aqui. Nossa, e eles me mandaram embora, direto. Oh, fuck me. Já vende essa cebolinha. Estava estranho o telhado à noite. Tá. Quanto tempo o morango leva pra ficar pronto? Oito dias. Deixa eu guardar o que tem pra ser guardado. Bom, eu não sei se aquele diálogo que eu tive com o Willy muda. Se for fora do festival. Então. Nível de pesca. Nível de pesca. Eu não pesquei. Eu não pesquei ontem. Será que a pesca no covo conta? Pra que rende, então, esse covo? Décimo quarto dia de primário. Deixa eu dar uma olhada no que é essa caixa de minhocas. Fazer esses dois já. O covo gasta só ferro e madeira. Cesto de minhocas. Produz iscas regularmente e as minhocas sustentam sozinhas. Vale a pena. Como eu acabo pescando bastante. Vamos ver as rece... Oh, e tem receita nova. Podia ser lá, né? É insolada. Obrigado. Vidente. E os espíritos estão meio aborrecidos, né? Deixa eles... Rainha do molho. Olá para todos. Sou eu, a rainha do molho. E esse aqui é do olá e receita. Bahá. Batata ralada frita. Hum. Tá, batata palha. Isso que é a bebida de alho. É o suco de couve. É o que eu tinha feito de alho antes. Eu tinha esquecido. Vendo esses dois. Depois eu vou ver se é alguma das coisas. que já ficou pronta. Tá. Eu pego... Ah, eu pego a porcaria dos covos. De. Mo. Mi. O. É bom eu estar sempre com a isca na mão. Quem não tem esse risco. A isca abastece. Deixa eu fazer a outra coisa que eu preciso fazer. Só que eu vou ter que limpar essa área. Droga. Ah, couve-flor. Isso aqui tá pronto. Ainda não. Eu acho que deu uma missão de couve-flor. Não, melão. Tô viajando. Tá, eram cinco mesmo. E esse negócio aqui que não fica pronto logo. Ah, os morcegos trabalharam. Eu tenho que pensar. E aí, Banu. De. Bu. E. Nas. Deixa eu já fazer isso aqui. Vende essas cove-flor. Vende tudo, vai. Precisa de dinheiro. Ah, eu tenho uma máquina de reciclar lixo. Agora que eu lembrei. Deixa eu ver aqui que vira. Se eu jogar essas coisas lá dentro. Isso aqui é pra reciclagem. Ah, tá. Tem esse aqui também. Vamos fazer uma... Geleia de Amora. E um vinho de Amora Silvestre. Eu espero que você já vinha. Tá. O que eu tô pensando é onde eu vou colocar esses aspersores. Porque, tipo, eu meio que ocupei a fazenda inteira com árvores. E, tipo, isso aqui ocupa muito espaço. Será que cabem os dois aqui? Que eu acho que ele vai ser, tipo, dois pra cada lado. Quer ver? É vinte e quatro por vinho. Vinte e quatro espaços. Pera aí. Só. Aqui vão ser oito. Tá. Esse lugar já não serve. Vão ser oito ali. Oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, vinte e um, vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro. É exatamente esse o tamanho. Então, o outro poderia ficar a cá. Não. Mais pra cima. Porque, senão, não dá o espaço. Aí tá. Beleza. E aí, eu já vou plantar as sementes de morango que eu peguei. Vai sobrar um, assim, pá, vai. Mais detalhes. A gente não vai ser até os detalhes. Porque eu não pensei que eu poderia usar esses aqui. Aí eu ia comprar quarenta pra arrumar lá onde tá... Eu nem sei o que que tá lá, na real. E, vinte e quatro mais vinte e quatro, né? São, coincidentemente, quarenta e oito. Eu devia ter pensado em arrumar numa área que tivesse mais proteção contra os cordos. Mas, vai ser nessa aqui mesmo, agora. Ah, faltaram dois. Exatamente o que eu esperava que acontecesse. Tudo bem. Deixa ali. De boa. E vamos cuidar das galinhas. Eu preciso achar mais decidido. Porque, pelo visto... Pelo visto, não. Vale muito a pena fazer aquilo. Tipo, dividir... Em dois lados. Tipo, um dos lados vai tá só com esse menorzinho. O aspersor normal. Que aí eu arrumo todas as... Trepadeiras. Que não dá pra atravessar. E... O outro lado fica com esses aspersores maiores. Pra plantar, tipo, regularmente. Tipo, eu dou uma modificada nos caminhos, assim. Vou ter que pensar nisso e aumentar também e tal. Chegar um pouco pra lá. Não sei. Tá faltando espaço. Basicamente, tá faltando espaço na fazenda. Fez uma tocha. Olha que bosta. Posso vender? Uma. Fez três tochas. Posso vender? Tá, isso aqui depois não... Tá, vende isso aqui. Vende argila. Dessa vez eu tô com preguiça. Os ovos vieram estrelados. Eu vou... Até a praia falar com o Willy. Ai, por que não foi? Botão errado. Foi só isso. Eu vou falar com o Willy de novo. Pra saber o... Alguma coisa sobre esse peixe lendário que eu peguei. Willy! Diz um trem. Não, ele não vai me dizer o trem. Será que é ali que eu tenho que ir? O que é isso? Uma fragata em miniatura. Não me diga. Tá. Não sei. Não vou vender ele. Eu poderia ir no esgoto. Ver se aparece mais dele. Pra eu não ter tanta receio de vender. Funciona. Eu não sei se... Por ser um peixe lendário, ele é único. Nunca mais aparecerá outro. Ah, preguiça de minerar. Tá. É só isso que eu precisava. Ver aqui. Vai que sai mais iridio aqui. Sai uma... Olha pro Gunther. Quanto tempo eu não dou nada pro museu. Quanto tempo o museu não me doa nada. Já vai duas pedras novas, ó. Essa daqui eu acho que pode ser vendida. Sim. Alamita. Bom, deixa eu entregar os negócios pro Gunther. Aí eu vou lá na loja da tiazinha gastar o dinheiro que eu não tenho. Eu acho que eu já achei todos os livros. Gente, quanta pedra. Tá, eu vou ter que juntar as pedras agora com alguma coisa. Vou juntar com esses artefatos estranhos. Nossa, Gunther. Você já foi, mas generoso. Eu não sei se eu já achei todos os livros. Eu só tenho que colocar livros nessa estante aqui também. Mas eu não tô vendo tanto também. É que eu não tô prestando atenção também. Eu não reparei muitas minhoquinhas. Posso ver se eu... Eu não vou... Não, eu vou... Eu não me esgotou outro dia. Eu vou direto falar com a tia. Vou na floresta. Vou pegar a madeira. Que aí rende mais, eu acho. Acho. Tá. Vou aproveitar pra conf... Olha só quem tá aqui. Você sempre tá num lugar estranho, menina. Ela tava chutando a porcaria... Mano. É... Eu não sei, mas você fica lá de vez em quando. Ela foi atravessando. Não queria nem saber que tinha pedra na frente dela. Aproveita que você tá aqui também, filha. Aqui, ó. Tá, você tá falando que eu já dei um presente pra ela hoje. Eu já dei um presente pra ela hoje. Não questiona. Tá, eu vou tomar cuidado pra não dar a volta necessária de novo. Porque eu sempre erro o lugar dessa ponte. Quero ver se as outras coisas estão prontas. Porque eu quero fazer mais... Principalmente com meia de abelha. É o que mais me interessa fazer no momento. Tá. Não estão prontos. Ótimo. Nossa, eu podia ter muito entrado pelo esgoto. Eu sou um anta. Mesmo porque eu tenho que fazer amizade com aquele bichinho do esgoto. Pra saber. E o anãozinho. Eu tenho que fazer amizade com essa galera toda, velho. Dá muito trabalho. E não é fazer amizade. É comprar amizade. Tem esse detalhe. Bom, eu vou estabelecer o estoque máximo de 200. Como eu tinha pensado. De cada produto. Então. Pra eu ter alguma outra coisa. Nossa, as cenouras dela variam um pouquinho de preço. Tipo. Só um pouquinho. Bolo rosa. Mega bomba. 12 mil. Só vim aqui por isso. Depois de ver o preço das coisas que você tá vendendo. Mulher. Eu não devia nem falar com você. Aí é só. Ela tá aqui com o mago. Você tem alguma treta com ele, né? Eu vou dar uma joia pro mago. Pra ver o que ele acha. Tá. Não achou ruim. Não achou ruim. Já é alguma coisa. Eu deveria fazer amizades mais frequentemente. Eu sei. Todos os dias, basicamente, ir atrás da galera. Me dá uma preguiça de sair atrás de todo mundo dando presente. Mesmo porque eu não mapeei os presentes. Eu sei. Tipo. Essa mina aqui. A Abigail. Ela gosta de bolo. Tipo. Bastante. E a... Emily. Gosta de ametista. Tipo. Ametista é o preferido da Emily. Mas o resto. Não tem ideia. E não tem, tipo, um guiazinho. Você aprendeu dessa pessoa? Fica marcado lá. Não. Deixa eu ver aqui. Ou tem. Eu não sei. Calma. A Emily. Não. Depois eu vejo. Se eu vou lá. O dia que eu passar na cidade à noite. Eu passo lá no... No saloon do Gus. E dou uma ultrametista pra ela. Daqui a pouco eu tô com amizade máxima com ela. Mais madeira de lei. Ótimo. Tá. Vou aproveitar. Pelo menos um dos dias da primavera. Eu vou fechar mais cedo. Que é... Essa tia aqui me deixou revoltado com os preços dela. Mil. Mil. Desculpa. Doze mil. Palhaçada, né? Vai ficar na minha frente mesmo. Se você ouvir um barulho dentro da minha carbana. Começou estranho isso. Provavelmente sou eu trabalhando em uma das minhas esculturas. Pessoas estranhas, viu? A gente tem que pensar um pouquinho antes de colocar as frases assim. E sair jogando. As palavras podem ter muitos significados. Nenhuma minhoquinha que eu veja. Agora eu tô curioso pra saber se vai ter mais livro. Porque se eu não achar livro por muito tempo assim. Acho que eu vou ler o que tá lá já. Vou fazer isso aqui. Que aí eu já deixo mais um aspersor daqueles grandes. Pronto. Tem cobre comigo também. Faz aí. Tá indo pra casa, mano? Tá na hora, né? Não tinha alguma coisa pra colocar aqui? Não, né? Não. Guarda... Não, topaz e deixa comigo. Eu guardei o cobre naquela hora. Eu simplesmente já fundi todo ele. Acho que eu já fundi tudo. Olha só. Já fundi tudo. Maravilha. Tá, guarda isso aqui. Ainda tenho mais um aqui comigo. Tá, eu... Com a barra de ouro eu faço tudo. Beleza. Eu quero ver o que eu gasto pra fazer além... Eu gasto ferro. Vou ter que procurar ferro então agora. Eu imagino que as árvores estejam prestes a produzir aquela seiva delas. Então... Já... Olha só. Até que... Deu uma graninha. Tipo, foi uma única plantação de couve-flor. Que é, inclusive, assim... Eu preciso plantar? Porque amanhã é o último dia. Um dia ensolarado. Ah, agora eu fiquei preocupado. Os espíritos estão neutros. E... É época de amor a silvestres. Por todo o interior, os arbustos estão cheios dessas frutinhas deliciosas e todo mundo pode pegá-las. Aliás, colhê-las é uma ótima forma de ganhar um dinheirinho extra. Nunca é. Feijão. Aquilo lá parece estar pronto agora. Ei, eu estava com um pouco de madeira. A Robby? Olha só. Legal. Tem que dar mais presente. É que ela o dou presente na hora que ela... Eita, outra carta. Tete. Olá, Farramon. Gostaria de surpreender meu marido com um presente. Ele é um grande fã de alho poró. Você pode me trazer um? Posso mesmo? Tem alho poró ainda. Tem alho poró? Isso aqui não vai ficar pronto. Tá, a couve-flor vai ficar guardada para a próxima estação, aparentemente. Eu espero que eu possa plantar uma boa parte delas. Eu vou ver quantas dá para plantar. Agora que eu estou pensando, talvez dê para plantar duas. Porque aquelas ali, isso aqui ficou pronto. Eu nem lembro o que é aqui. Honestamente, eu não lembro. Eu não tenho ideia. Aí eu tenho esse espacinho aqui. Tenho aquele espaço que dá café, que ainda não produziu. Diga-se de passagem. Aí. Tenho mais umas... Ah, não. Dá de boa. Nossa. Aquela barra de ouro, eu posso fazer mais uma aspersor com ela. Dos grandes. É ruim barba. Nossa, quanta coisa. É muito feijão. Pena que dá pouco grana. Eu acho que com essa colheita, talvez eu já tenha a quantidade máxima de feijão. Que eu quero estocar, obviamente. A quantidade máxima, máxima possível. Eu acho que os estoques devem chegar a 999. Eu não vou arrumar, porque eu não vejo o uso para 999 de um negócio desse estocado. Ah, inclusive aqui tem fertilizante. Ah, o café estava pronto. Ótimo. Bom, ele continua produzindo. Eu vou aproveitar para juntar uns grãos. E no verão, ele é uma plantação que fica em duas estações. Aí eu vou fazer o outro aspersor. Nossa, eu colhei tudo de forma irregular dessa vez. Acho que foi a forma mais lenta possível de eu fazer as coisas. Mas aí, como ele é uma plantação que cresce em duas estações, eu acumulo bastante no verão. Pra, tipo... Eu não vi se dá para eu atravessar a plantinha dele. Deixa eu ver se dá. Dá. Eu arrumo, tipo, pelo menos um dos aspersores novos desses de vídeo. Com café. Então seriam 24 unidades. É só eu saber de quanto em quanto tempo ele produz. Porque ele produziu bastante, até. Aí eu não vendo essas sementes. Eu, na verdade, já vou plantando. Já arrumo aspersor e já vou plantando. Estupidez. Aqui cabe um aspersor. Ótimo. Pronto. Deixa eu fazer o aspersor logo. Eu tenho que pegar a barra diferente de ouro. E aí, Banu? Banu? Nem queria falar com você mesmo, gato chato. Barra de ouro. Asspersor. Ahn... Aqui dá. Ahn... 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 Aqui dá. Eu só cavo a terra. Vai. Coisa chata. Já vamos plantar os 4 grãos de café que eu peguei. Por que eu tô cavando tudo se eu vou plantar 4? Ótima questão. É que talvez eu plante a... É verdade. Talvez eu plante a couve-flor aqui também. Aqui... Zero. E agora... Vamos ver quantas já dá pra eu fazer. Ahn... Se sobrar 20... Deu bom. Óbvio que não. Deu bom. Tá. Eu posso colocar aqui... Mais... Algumas. Ahn... Rebra. Foi muito impensado da minha parte. Comprar a couve-flor pensando em 12 dias. Tipo... Já vai acabar a estação. Eu tenho que tomar muito cuidado com essas coisas. Que tipo... Eu ignoro o fato que as estações são de 28 dias aqui. Ou coisa. Ué. Ah tá. Nossa. Eu desloquei a mão no teclado e não tava percebendo. Sobraram 6. Sobraram 6. Realmente, mano. Eu vou regar pra já deixar tudo pronto. Ah... 6. Tô muito puto. Que caberiam mais duas ali embaixo. Mas eu me recuso. E aí galinha. 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 Olha onde tava a outra. Eu vou muito tipo encostar essa casa na parede. Se der. Pra elas não ficarem entrando atrás do bagulho e se escondendo. Toda hora elas se escondem, mano. Parece que não gostam de carinho. Eu venho aqui dar amor pra elas e tudo. Elas se escondem de mim. Sai da frente. Acho que também é dia de pegar as frutas. Exatamente. O couvo. Eu já abasteci eles também. Tá? Não me interessa fazer tochas. Ovo. Ruibarbo. Ruibarbo. Esse aqui, esse aqui, esse aqui. Espera. Deixa eu guardar o resto aqui. Eu esqueci completamente dos aniversários de novo. Nem... Eu não vendi um dos Ruibarbo. Acendeu quase já o que precisava. Ruibarbo já não cabe mais aqui. Mas eu tenho muito peixe. Isso aqui. Esse demônio. Vende esse demônio. Odeio Lúcio. Só dá pra... Nossa, esse peixe é um inferno de pegar. E aparece o tempo todo. Agora... É uma árvore. É uma árvore. Tá. Vou ver a seiva. Eu tô pensando. Eu preciso ir pra baixo. Mas o que eu ia fazer lá? Tinha esquecido por completo. Toma um bolo pra você, filho? Não. Não. De nada, filho. Tá, tchau. Você é chata, diga-se de passagem, viu? Opa! Deu bom. É o... É o xarope de acer ainda. É o que eu preciso pra fazer a... O apiário. Eu achei que chamava alguma outra coisa. Tá. Então é o... Ah... O alcatrão de pinho. Ele aparece bem antes. Tipo... Bem antes. E o... E o... Carvalho e o... Acer produzem depois. Ótimo. Então... Eu vou na cidade e dar uma olhada nos... No... Nos aniversários. E... Eu preciso minerar ferro agora. Tá. Amanhã eu me lembro. Hoje eu tô com preguiça de até lá. É longe pra dele. Falando. Eu ia dar uma ametista pra ela, né? Tá aqui a menina. Ô, ô, Emily. Chega aqui, filha. Corta. De nada. Chegamos a sete corações já. A Evelyn merece presentes. Ela é legal. De vez em quando aparece a mensagem como se eu já tivesse dado. E tivesse tentando dar um outro. Só que tipo... Aí eu tenho que abrir diálogo novamente. Pra eles falarem do presente. Tipo... Que eu já dei um presente. Ah, era aniversário daquela mina ontem. Que eu acabei de dar um presente pra ela. Olha que maravilha. Ahn... Estou tentando manter a arte da pesca viva. Preciso de... Quatro carpas. Aceita a missão. Como eu falei que eu vou... Vou... Minerar só amanhã. E carpa tá cheia do esgoto. E eu já faço o teste se o... Peixe lendário é som. E vou dar um presente pra esse rapaz aqui. Que que eu dou pra ele? Dá cebolinha pra ele. Todo mundo gosta de cebolinha. Não. Tá, os humanos possuem gostos estranhos. Ele também não curte cebolinha. Que que... Será que por ele tá no esgoto... Ele vai curtir tipo... Aqueles materiais estranhos que eu acho nos covos? Vou tentar. Achei que tivesse fazendo. Vou tentar trazer tipo lixo pra ele. Bom... É carpa, né? É fácil. Ahn... Um... 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 Um metro e vinte de carpa. Gente... Como é que ele puxou assim nessa facilidade? Porque a carpa deve ser do tamanho dele, saca? Bom... Até agora nem sinal do peixe lendário. É... Eu posso falar com o Willy no saloon a noite já. Ao invés de esperar pra ir até a praia amanhã. É... Bom... Pelo menos carpa não falta no esgoto. Por que tem carpa no esgoto? Detalhes. Três ótimas. Dois ótimas. Até suasametραs. Por que ele gostaria de filmar Atleta Apareме com umbabble? Não sou quem falaегa inactive. se tiver iridio é interessante não tem o que fazer e pode ter iridio dentro dessas pedras, ainda assim não descarta a possibilidade olha só bom, até agora é só carpa nada especial peixinha aparece de novo só pra eu ter certeza que você volta que aí eu vendo aquele lá que é mil e cacetada que vale uma grana e dependendo da minha habilidade de pesca depois vale a pena ficar pescando ele aqui se for um peixe que aparece repetidas vezes na outra vez eu peguei o que? foi o terceiro deles que eu fisguei? acho que foi o terceiro então ele apareceu várias vezes mas o mesmo peixe várias vezes eu creio será que eu entrego ele pro Gunther? agora que eu pensei um metro e meio de carpa com certeza essa é do tamanho dele essa não tenho dúvida deve ser maior que ele se brincar isso aqui provavelmente aquele bichinho ali gosta vou manter comigo é madeira é essas paradas que eu acho que ele vai gostar é um bicho que vive nisso poxa mano deve curtir lixo aparentemente o bicho não aparece de novo isso é difícil eu dei sorte última tentativa não não é ele então deixa aqui peguei as carpas que o Willy queria já é beleza vamos embora eu ainda quero muito saber o que tem traz aquele portal mágico no esgoto porque tem um campo de força no esgoto né não é pra cemitério não quero ir pro Salun aqui Salun da fruta estrelar o Willy não está no Salun hoje me trollaram fiquei puro geralmente está cheio aquele Salun estava bem vazio será que eu demorei muito? talvez bom não ia tentar falar com ele opa minhaquinha ah tá achei que nem consegui pegar o negócio ô coisa estava me esperando para dar o bote a desgrama da slime carpa cebolinha carpa cebolinha tá madeiramente aqui uma pedra guardar o resto tá isso aqui eu vou manter para tentar dar de presente para aquele bicho do esgoto não preciso guardar isso aqui porque eu estou guardando isso na geladeira isso aqui eu guardo aqui vou guardar essas coisas aqui também que é para construir depois alguns acessórios da fazenda bom não fala nada sobre entregar isso para o para o para o Gunter então não entregarei só que eu não vou vender ele também não vou deixar ele guardado aqui Rui Barbo vale grana 22 8k finalmente alguma coisa que eu plantei que valeu a pena porque estava chato já e vamos ver a previsão do tempo nossa eu vou ficar quase sem grana para começar o verão desse jeito um dia além do ensolar e o vidente neutro meleca eu tenho que tacar merda para dar isca na mão toda hora eu tiro a porcaria dos corvos isso aqui ainda demora mais dois ou três dias para ficar pronto as árvores estão começando a crescer por ser que é a hora de cortar não fecha troca deve ter uma galinha escondida não pelo menos dessa vez tem um aqui dentro quem ficou aqui dentro ou é o Gigi que ficou aqui dentro ai da queijo cacete já tirei um oi não é assim também eu vou ver se o negócio aqui embaixo já produziu de novo os pinheiros nope o morcego eu estou até com preguiça de ir lá isso não produz faz tanto tempo e eu preciso minerar ferro acho que eu vou minerar deixa eu vender os ovos guardar o que sobrou mel desculpa como o grande o grande vende vende essa seiva também como eu não achei outro desse peixe mantém por enquanto tá, vamos minerar vai antes de minerar vou pegar um café meu café já acabou já volto os mentes totais quase 500k e Я nem vou beber Se inscreva no canal. 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 O que eu poderia dar pra essa porcaria desse anão, gente? Como eu vou saber o que um anão gosta? Ainda mais um anão que eu não falo a língua dele. Bom, cara, eu vou conseguir aqui. Ah, para de me encher o saco. Nem dá dano mais. Nossa, acho que a única coisa que eu vou conseguir aqui em grande quantidade é ferro. tipo, não tem, tipo, não tem. saber o que eu vou conseguir aqui em grande quantidade é ferro. Saber o que eu vou conseguir aqui em grande quantidade é ferro. E, por exemplo, não tem ferro. Eu vou conseguir aqui em grande quantidade de ferro. Eu tive a suspeita que ele poderia gostar de lixo, eu estava enganado. Crítico, crítico. Não. Só porque eu fiz ele pra dar crítico, mas não, não vou. Pra quê? Caldito seja. Eu não tô no nível máximo de combate ainda. Talvez apareça... Coça, 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 coça. Talvez apareça ainda... Alguma arma nova. O bom é que tá cheio desses bichinhos que dá carvão. Pelo menos isso. Deixa eu quebrar o barril, que às vezes tem alguma coisa de útil aqui, tipo irídio. Jades. Se o anãozinho gostar de jades, eu já tenho mais de uma. Três. Ah. Mais carvão vivo. Será que eles estão dando fruta de cristal dessa vez? Vai entender. Tá. Acabou já. Cara, não tá tendo nada nos andares. Pô, quase eu achei ferro. Treze. E se eu não me engano, eu preciso de duas barras de ferro pra cada colmeia. Ah, e aqui é aquela maldita espiral. Já achei a passagem. Por causa da forma que é isso aqui, pra eu usar a passagem, eu vou ter que voltar lá no início. Eu devia ter ignorado esse lugar e simplesmente descido. Que é o que eu vou fazer agora. Não vou até lá de jeito nenhum. Nossa. Se eu não me engano, obviamente. Não se acha duas passagens quebrando pedras. Dá pra achar várias matando bicho. Mas quebrando pedra... Apareceu um, amigo. Já era. Eu não vi ferro, assim. O meio ainda tá vazio. Não tem aquelas caixas que eu costumava ter. Não tem um motivo nenhum pra ir lá. Ah, ferro. Só tem um também. Nossa, tá pobre essa mina hoje. A senhora acha que essa slime era uma pedra. Eu não tinha reconhecido ela como uma gosma. Tá, tem um pouquinho de ferro ali. Vai, pra não dizer que não tinha nada. Eu devo ter conseguido fazer, tipo, uma colmeia. Nossa. Que inútil que foi isso. 28. Deixa eu ver quantas... Eu realmente acho que eu gasto duas, né? Não, eu gasto só uma. Pelo menos isso. Só que além de gastar uma de... Uma barra de ferro. Gasta oito carvão. E eu não tenho tanto carvão. Deixa eu ver quanto eu tenho. 55. Se eu for fazer 5 colmeias, eu vou gastar... 40. Uh, só porque eu falei que tava faltando ferro. Achei tudo. Nossa, e eu queria fazer 9. Pra deixar umas 10 colmeias, assim, de boa. Só pra... Tem uma boa fração de mel. Eu gosto de mel. Eu nem vi, na verdade, quanto mel vale. Eu não olhei esse detalhe. Mas, pra fazer 9 colmeias... Puta merda. Essa é uma 92 carvão. Madeira de lei. Eu vou levar. Nossa, 92 carvão é muita coisa. É muita coisa. Ainda mais que, tipo, pra fazer todas as barras, eu gasto pelo menos um. Droga. Será que não? Depois eu vou dar uma olhada. Agora que eu tô lembrando. Tem aquela outra mineração no deserto. Que, tipo... Eu não explorei muito. E ela... Tipo, eu não sei até que nível que eu tenho que descer pra salvar e tal, mas... Como eu não explorei muito, em teoria... Pode ainda ter os... Os andares com aquelas bolsinhas de carvão. Seria uma boa. Acho que é melhor eu minerar lá. Nossa, é grande esse andar. Nossa, eu vou muito procurar isso lá. Se tiver bolsa de carvão lá, sucesso. Eu mesmo porque eu não tenho que discutir. Eu tenho... A missão do... Que, 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 que... Alguma coisa assim. O tio lá da... Da guilda dos aventureiros. De chegar... Até o nível 25. Não sei o quão difícil isso pode ser. Porque ele foi me desafiando nessa mina aqui o tempo todo também. Só que lá... Nossa, eu não devia nem entrar. Eu vou tá embora já. Vou... Vou... Vou nessa ideia. Vou nessa ideia. Talvez eu volte aqui só pra dar presente pro anãozinho. Que eu quero fazer amizade com o anãozinho. E quero fazer amizade com o crobus também. Pedra, eu ainda não sabia o que que eu posso dar pro crobus. Será que é um bicho tipo o Sméagol? Se eu der um... 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 Um bagulho cru pra ele, assim. Um... Um peixe, um bagulho e tal. Ele vai curtir? Tem algo a se tentar aí, hein? Nossa, nada que eu vou vender aqui. Quer dizer, eu poderia vender tudo, mas... Como eu tô tentando dar presente pras pessoas, né? Comprar aquela amizade básica. Vamos fazer geleia de fruta de cristal. Eu vou tentar dar um peixe cru pra ele, pra ver. Que se for... Tipo, sei lá... Eu tô tentando fazer relações, né? E a única relação que eu pensei, assim... Relativamente fácil de ser feita... Foi com o Sméagol. E o Sméagol curtia uns peixe cru. Eu vou tentar isso, sim. Um bike. Eu acho que não tem mais nada pra guardar. Deixa eu pegar um peixe cru aqui. Eu tô querendo me desfazer de alguns. Deixa eu ver qual que eu me desfaço. Eu não sou muito fã de esqualho. Peguei essas esqualicas. Aí eu vendo o outro, inclusive. Não sou muito fã desse peixe. Ele é chato. E ele aparece muito também. Tá. É, não teve muitas vendas no dia de hoje. Só os ovos, basicamente. Tá. Meu progresso, pessoal. Muito obrigado ao senhor. Me deixa aí agora. Obrigado. Tchau. Vamos ver a previsão. Tá. O seu canal número 1 o dia será ensolarado. Opa. Não é pra pegar o tapete não, filho. De... E o vidente, os espíritos estão... Neutros. Ótimo. Neutros é o melhor estado dos espíritos, porque eu confio que eles estejam neutros. Saudações, jovem aprendiz. Esse pacote é um item de significado arcano. Utilize-o com sabedoria. Considero sábio vender as coisas. Uma couve-flor não vai faltar, porque eu plantei mais oitinho. O demônio de corvo. Nossa, só veio o lixo dos corvos. O que o CD vira? Deixa eu ver esse CD aqui dentro. Vem disso. Tinha mais lixo, tinha mais lixo. Tá. Eu vou dar uma olhada a esses morcegos resolveram fazer alguma coisa para variar um pouco. Coisa que eu duvido. Afinal, eles são os inúteis. Banu. De boa. Eu não sei quando o café está pronto. Tipo... Toda hora parece que ele está pronto para mim. Mas tá, não demora tanto. Olha só. Trabalha não bastante ainda. Eu nunca vi quatro frutas de uma vez. E essas malditas árvores que eu plantei bonitinho aqui não querem crescer, essas desgretas. As batatas estão prontas. Agora que eu vi. Deixa eu cuidar das galinhas e colher minhas batatas. Galinha, 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 galinha. Sai, galinha. Sai, galinha. Sai, galinha. Ou não. Chato. Acabou minha palha? Acabou minha palha? Real man. Tá, eu vou colher logo essas batatas Na verdade eu preciso me desfazer de algumas coisas Antes de colher as batatas Eu já pranto argo no lugar Pra não dar trabalho Olha só, rendeu até o CD Virou quarto? Ah, isso aqui tem estrela Estrela vende Ó, você Não, isso aqui é Jade Vende mais outra Ah, vende uma barra de pobre, velho Dane-se Eu só tô querendo liberar espaço Deixa eu colher logo as minhas batatas Ah, é verdade A batata pode produzir mais de uma Boa O que eu vou plantar primeiro aqui? Eu espero que esses morangos valem uma boa grana Eu não sabia que tinha morango No festival do ovo Tem morango Pra vender tem que ser mente de morango E eu não tinha lembrado disso Senão eu tinha me planejado pra, tipo Comprar um monte E fazer uma plantação de morangos Eu realmente acho que eles valem bastante Eu dei sorte ainda Porque, tipo, se não tivesse bem na... Ó Se não me engano Foi, tipo, um dia depois da tiazinha Que vende as coisas aleatórias Que aparece aqui no sul da fazenda Na sexta e no domingo Me vendeu As baterias E aí eu fiz os aspersores melhores Se não Nem isso Tipo, eu não ia ter onde plantar os morangos Eu ia ter que repensar a estratégia Tanto que, a princípio, eu comprei eles Pra plantar na parte de cima Onde estava o ribarbo Na minha fazenda Mas eu vou ver quanto eles valem Que aí, tipo, na próxima primavera Eu tento lembrar De me planejar pra Assim, a hora que tiver a porcaria No festival do ovo Eu tá rico Mas, assim, basicamente é isso Que aí eu compro Um monte dessas porcarias E quero ver Seis dias, quatro dias Então, temos 21 Dá pra plantar os dois Debuenas mesmo Não, aqui não Plantar o alho primeiro Eu não sei Se vai contar Porque isso aqui é alho Não é alho poró Mas a tiazinha pediu Alho poró Depois eu tenho que ver Onde eu arranjo isso Será que é mais um Tipo, não sei É... Algum tipo de plantação Que não liberou no primeiro Nem no segundo ano E vai liberar no terceiro Porque no segundo Do... Do... Em relação ao primeiro O próprio alho É uma novidade Não tinha alho no primeiro ano Disponível pra gente Comprar na loja Às vezes é isso Mas eu vou... Eu vou levar um alho pra ela Que eu tenho inclusive Na geladeira Agora que eu pensei E ver se era isso Que ela queria Se foi isso Resolvido Ignora Não é alho poró Não, não é alho poró Mas... Se ela aceitar Ou coisa É o que importa Dificuldade pra plantar um negócio É a última Ótimo Vou pegar o alho na geladeira E vou falar com ela Vai Já... Já mata a dúvida Alho Isso aqui vai ser vendido Batatas serão guardadas Tá, isso aqui eu não tenho Amora Ameixa Tá As silvestres e selvagens Eu vou vender mais elas Do que as não silvestres E não selvagens Tá, deixa eu guardar isso aqui Posso guardar madeira também É isso Basicamente é isso Bom, eu vou falar com a Evelyn Aí eu... A Evelyn não É a menininha de cabelo roxo Que gosta de ametista Evelyn e a vovó Isso Eu vou falar com a Evelyn Pra ver se é o alho normal Que ela queria Ao invés do poró Aí eu vejo Com o bichinho do esgoto também Se ele tá de boa Da vida E vai curtir um peixe cru Tá, não Não era alho poró Que ela queria não Ótimo Sabe, é da pior forma possível Que ela não curtiu Inclusive Amanhã é aniversário da Pan Que era a missão Ah, aceita a missão Inclusive Eu esqueci Por completo De entregar a missão Das carpas Pro Willy Porque eu não vi ele Na porcaria do saloon Eu não lembrei De lá no outro dia Maravilha, né O cuiza E aí, filho Serião Podia ter olhado isso Antes de vir aqui, né Deixa eu ver Tá, eu vou Aproveitar que eu já estou aqui Vai pescar Nossa, eu não podia ter esquecido A porcaria do negócio Pro Willy Eu pesquei a meleca Das carpas E não fui lá O cuiza O que tem aqui Cobre É bom que pelo menos Eu reforço A teoria De que os peixes lendários Tem um só Tipo, não vai aparecer Tipo, nenhuma outra vez Uma carpa Mutante Vai fisgar o meu anzol Eu vou guardar ela Por enquanto A não ser que apareça outra Obviamente Que aí, sei lá Se tiver uma missão Depois de eu ter que pescar Os peixes lendários E tal Um deles já tá aí Se alguém me der Uma missão De pescar Alguém Então, amigo O bom das carpas É que elas são Tão de boas De pescar Eu vou manter ela Como peixe base Da minha alimentação A hora que eu quiser fazer Qualquer coisa de peixe Eu faço de carpa Vem cá Deixa isso Que eu posso A hora que fisgar Eu solto Você vai morrer De morrer de filha Oh, coisa Não é a alga Que eu quero Morde Vai, vai, vai Demônio de alga Cacete, mano Só tem alga ali Pronto Agora eu posso deixar Olha como é difícil Pescar uma carpa Eu vou realmente Tipo, se não começar A aparecer tanta alga Igual tá aparecendo Agora Eu realmente Deixar a carpa Como o peixe principal Porque, tipo É fácil Tipo, é raro Ter que fazer isso Que eu acabei de fazer Subir um pouco a barrinha É muito sussa É que eu acho Que tem algumas receitas Se eu não me engano Que eram com peixes Específicos Mas tinha muitas O sashimi Era genérico Qualquer peixe servia Tudo bem que eu não comeria Sashimi de qualquer peixe De forma alguma Principalmente de uma carpa Pescar no esgoto Não Mas Já que o jogo permite Deixa rolar Ele não vai falar Que você não está fazendo mal Nem nada Então Dane-se Eu falei Sashimi de cartas pescadas No esgoto Quanta alga Rade, man Deixa eu arrumar Uma caixa Na cozinha Não teve até agora Em momento algum Nenhuma referência A comida A qualquer coisa Estragar com o tempo Sabe Tipo Ah É comida E está fora da refrigeração Daqui a pouco Daqui a pouco Vai estragar Acho que eu vou deixar Uma caixa Na geladeira Para complementar Na geladeira Na cozinha Para complementar O estoque da geladeira Eu acho que a diferença é que O que está na geladeira Conta como se estivesse No meu inventário Na hora que eu vou cozinhar Então eu não preciso Estar com as coisas No inventário Para poder cozinhar Mas aí A gente pega as coisas Ali na caixa Do lado Acho que a geladeira Só está lá Para isso mesmo Para contar como Um inventário extra Para a culinária Nada além disso Acho que eu vou Fazer isso sim E aí eu não preciso Ficar selecionando As coisas Que eu vou estocar Depois eu tento Fazer isso Tipo realmente Vou arrumar os stacks No máximo Até Ou Sei lá Próximo disso Deixar guardado E aí toda hora Que eu vou cozinhar Já está tudo lá Não preciso ficar Me preocupando Ah um CD Olha que maravilha Bom O último CD Quebrado Que eu peguei Virou Quartzo refinado Então não vou Desdenhar Pesca filho Depois de tanta Carpa Que eu pesquei Aqui agora E da outra vez Também É meio que assim Com certeza Que os peixes lendários Só existem um Tipo Não é que existe Um monte de carpa As mutantes No esgoto Tinha aquela Então eu vou realmente Guardar Aqui Deve ter mais peixe lendário Então né Será que vai ter um Por cada lugar Tipo Um nas minas Um na floresta Naquele laguinho Que pega o madeirão Um naquele laguinho Do deserto Isso é legal Eu não acho Que vai ter tantos Mas Ainda assim Podia ter mais alguns Pelo menos Eu não vi Nenhuma missão Sobre peixes lendários Ou vi alguma coisa Não Acho que não O William Ele me pediu Lula E ter essa missão Aleatória Das carpas Aí tem aquela Questão Daquele festival No mar Lá Que fica vendo As águas Vivas A pesca No inverno Lá Aquele festival De pesca Do gelo Acho que com o peixe Foram essas as referências Além obviamente Dos peixes Do centro comunitário Que aí é pra completar As coleções E tudo mais Aí já é outros 500 Nossa Rendeu essa pesca Não tem a ver Quantas carpas eu tenho Aí dessa vez Vai e a minha pesca Não sobe Aí num dia Que eu não fizer nada A minha pesca sobe Eu realmente não sei Se a pesca de covo Conta pra ajudar Sei lá Tipo Se o que faz subir No final É a quantidade De coisas Que a gente vende Etc A quantidade de coisas Que a gente quebra Sei lá Ou tipo A quantidade de coisas Que a gente pesca Tipo Então Cada vez que eu vou Lá nos covos Conta como um Realmente não sei Como sobe Precisamente Eu sei que é repetindo A habilidade Vai Pesca 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 Minera 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 Vai praticando Que vai dando certo Tá bom Vai Já tá tarde Pesquei bastante carpa Vambora Deixa eu ver Se aquela menina Louca Tá no cemitério Tá ali Falando Aqui Quer um bolo Aproveitar Pessoal cemitério Cinco orçõezinhos Eu também Ah tá Só umas aulas Na internet Que eu estou tendo Tá Onde que é a internet Filha Tipo Por que você veio Descansar no cemitério Assim Deve ser um lugar Tranquilo Não tem muita Movimentação As pessoas Que costumam Morar no cemitério Não costumam Fazer muito barulho Tudo bem Mas ainda Assim É um local Mais Relaxante Vai entender Não Cada um Com a sua loucura Não é Que eu não Estou criticando Estou criticando Estou criticando Assim Não Não É algo Que eu vá Falar Não Não faça Ah e se você quiser Se está feliz No cemitério Fica no cemitério Filha Ótimo Uma ruim dessas Coisas Selvagens Silvestres O lixo E O CD Eu vou transformar Nisso aqui Vou guardar Algumas coisas Tem alguns Que são presentes Para o anãozinho Depois eu faço Outra caixa Para colocar Aqui Algas Não vou te vender Ainda Vou te manter Por um tempinho Apesar de eu te achar Um chato Não vou te vender Agora Deixa eu guardar Essa Vai Carpa mutante Fica E vamos dormir Não vale Não deve valer Muito a pescaria De carpa Vai É 800 Não é ruim Também Pela facilidade Diamante Quarto Etc 11 mil Não foi um dia ruim Décimo Décimo oitavo Dia de primavera Olha que maravilha Deixa eu dar uma olhada Na previsão do tempo Esqueletinho Não faz nada Previsão do tempo Parece que uma tempestade Está se aproximando Vão cair raios De trombunhos Tenham uma ideia Vamos falar de um docinho Não Não estou falando De você Seu povo Estou falando De mel Feito por nossas Amiguinhas As abelhas Aqui vai Um fato interessante Se você possuir Algumas flores Desabrochando Desabrochando Perto do seu apiário Ah Interessante Essa informação Então É bom eu plantar Flores Perto do apiário Aqui está falando Exclusivamente As flores Mas por exemplo Tem laranjeiras E mel de laranjeira É um mel Mais É um mel gostoso Vamos deixar no singular É um mel muito gostoso O mel de laranjeira Enfim A ideia Que eu tive antes É A gente vai ter a tempestade Eu vou fazer para-raio O que é que gasta Para fazer para-raio Que aí produz bateria Eu não precisava ter gastado Dez mil em baterias Olha isso É fácil de produzir Nessa desgraça Oco De toda forma Eu vou produzir isso Opa Voltou Voltou No próximo episódio Porque hoje Já está bom Vai Deu para fazer Umas colheitas Plantei mais um monte De coisa Não tinha lembrado Que teria os morangos No festival dos ovos Agora Tentarei me lembrar Desse detalhe Para na próxima Eu estar preparado Fiz os aspersores Nível máximo Lá Do irídio Eu estou fazendo No máximo Então deve ser O nível máximo Fiz os meus melhores As aspersores Estão enrolando A porcaria Da língua inteira E rende bastante Vale muito a pena Fazer ele Então eu vou procurar Mais daquele minério Nem que eu tenha Quebrando o geodo Eternamente Para aumentar A quantidade deles E aí eu vou deixar Aqueles de oito Só para as trepadeiras Que aí eu não posso Entrar no meio Então não adiantaria Ter aqueles outros Pelo menos não tanto Dá para fazer Uns esquemas Dá Mas enfim Eu penso nesses esquemas Depois Mas vou procurar Um pouco desses minérios Trabalhar um pouco Mais com a pesca E tentar fazer Umas amizades Que eu não estou Comprando tanta amizade Quanto eu deveria Eu acho Mas beleza galera Por hoje vai ser isso Muito obrigado E até a próxima E até a próxima